Fala pessoal, beleza? Bom, só passando aqui para avisar no YouTube mesmo que a versão da planilha de extração de dados do Mercado Livre já está na segunda versão e já se encontra lá no Hotmart. Então quem já adquiriu é só ir lá e baixar novamente. Quem ainda for adquirir já vai adquirir a versão 2.0, beleza? Como disse, todo o material que eu for colocando agora lá no Mercado Livre, aqueles que já adquiriram, vai ter acesso a ele até que se dê descontinuidade ao produto. Enquanto tiver em versões de atualização, vai estar lá para ser baixado, beleza? Deixa eu só mostrar como é que ficou aqui a nova versão, pedido de um colega que já tinha adquirido a planilha e pediu para adicionar algumas outras colunas. Ele está trazendo agora aqui a data de publicação do item no Mercado Livre, certo? E aqui ele vem desse formato. No entanto, eu fiz a fórmula lá para poder deixar no formato Brasil, beleza? Então essa coluna aqui que vem lá direto no Mercado Livre, você não precisa, você pode ocultar ela e deixar só essa data de publicação. E aqui ele conta o dia de hoje menos o dia que ele foi publicado para você ver quantos dias que esse item está publicado lá no Mercado Livre. Até para você poder fazer um filtro também. Aqui do lado, você tem o filtro de dias de anúncio. Você pode muito bem pegar aqui, por exemplo, e filtrar por intervalo, né? Você pode vir aqui, eu falar que está entre, por exemplo, eu quero só pegar o dos 120 dias, né? Dos últimos 120 dias. Então eu posso pegar aqui e vir aqui, ó. Está entre, cadê? Está entre 0 e 120 dias. Os anúncios que tem aí 4 meses, né? Então você dá um OK e pronto. Ele já filtra aqui para você dos anúncios que tem aí de 0 até 120 dias. Mostrando para você aí, ó. Anúncio novo, está vendo? Dia 28, que é hoje, né? Dia 28 do 5, ó lá. Anúncio novo, anúncio novo. Beleza? Então essa aí, para quem já adquiriu, está lá agora na Hotmart. É só passar lá e baixar. E quem não, vai lá também. Link aqui na descrição. Um abraço e vamos ser produtivos.